Fala pessoal, beleza, beleza? Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês a caminhada que eu fiz pela areia da praia, de onde eu estava hospedado, em Nova Brasília, até a Fortaleza de Nossa Senhora dos Brasílios. Hoje eu vou estar mostrando na íntegra o interior do Forte da Fortaleza, juntamente com detalhes históricos, então vamos lá que o vídeo vai ser massa. A Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá, também referida como Fortaleza da Barra, ou simplesmente Fortaleza de Paranaguá, localiza-se na Praia da Fortaleza, que fica na Ilha do Mel, litoral do estado do Paraná, Brasil. A Fortaleza foi erguida de 1767 a 1769, por determinação do governador e capitão-general da Capetania de São Paulo. Logo na entrada da Fortaleza, é possível visualizar uma placa que identifica os construtores da Fortaleza e o ano de 1769, logo ao final da placa, que foi a data de finalização da construção. Olha pessoal, a linha do tempo. Século XVIII, 1750, Tratado de Madrid, estabelecimento da linha de fronteiras entre Portugal e Espanha, preocupação da coroa portuguesa com os limites de terra ao sul do Brasil. Aí 63, 67, 70, aí 1770 foi o final das obras, recebimento do primeiro armamento e destacamento militar. Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. E se tivesse acabado, pessoal, aí o guardinha lá falou, cara, se subir aí tem mais coisas pra ver aí. Vamos indo aí. Olha a situação aqui do brasileiro que improvisa o manguito. Alguém aí já usou manguito de máscara? Você já comenta aí. Ou se usou outra coisa que não seja máscara como máscara, deixa nos comentários aí. Vamos ver se eles são brasileiros mesmo. Porque brasileiro dá um jeitinho pra tudo, né? Rapaz, é íngreme aqui essa subidinha. O guardinha metendo fumo ali. Oh, usa máscara, pelo amor de Deus. Tá certo, tá fazendo o trabalho dele, né, gente? Se foi passada a instrução que o pessoal tem que usar máscara, tem que usar máscara. E é o que ele falou, ele não pode abrir a sessão pra mim porque eu esqueci. Porque ele não pode cobrar dos outros. Lógico, né? Ele falou assim, cara, improvisa aí, velho. Provisa aí com a camisa, sei lá. Nossa, dá uns uns pulos aí. Sem nada, assim, que você não pode ficar. Aí, pessoal. Ó, dá pra cansar, hein, bem livre, né? Ó, dá pra cansar, hein, bem livre. Aí, pessoal. Depois de uns 10 minutos, eu acho. 10, 12 minutos de caminhada. Tem o labirinto aqui, né? Acho que esse é o labirinto. É bom nem eu entrar aqui porque do jeito que eu sou meio doidão, é capaz de ficar preso aqui. Mas fica preso também, sobe o drone. E ver qual que é a saída. Opa! Eu já pensou que era o prisioneiro, né? Ai, Andressa, já levou. Eu já falei o prisioneiro, já é pronto. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas... O que legal é isso? Tem um migante aqui, gente Que legal, meu Olha essa vista Olha essa vista, cara Olha essa vista 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 Olha essa vista